Você quer ficar completamente por dentro do mundo do futebol? Cara, eu te apresento a solução, Crown Sports, e o melhor de tudo, o aplicativo é gratuito. Ele está disponível para iOS e Android, todos os links vão estar aqui na descrição. E fala meus amigos, Charbinara novamente aqui com a nossa série de DCM4 aqui, que na realidade eu me adaptei e vai ter um nome diferente, que talvez mais para o final desse episódio aqui vocês possam entender bem melhor do que eu estou dizendo, velho. E molecada, a mina não vazou, velho, meia-noite, pô, ela não vazou daqui e está lendo um livro no meu sofá. Beleza, né, velho? Deixa ela ir. E o nosso mitinho aqui, ó, já está dormindo, está de boa, e faltam ainda, acho que agora, dois dias para o nosso primeiro trampo, então vou dar uma acelerada aí logo para chegar o nosso primeiro dia de trabalho, e ver se essa menina cria vergonha na cara e vai embora, ou será que ela vai morar aqui agora? Se ela quiser morar aqui, não tem problema também não, né? Ela vai ter suas utilidades. Amigos, daqui a pouco tempo aqui, será o primeiro dia de trampo aqui do nosso querido CR7, olha lá, 7 minutos, 6, mas enfim, vai ser o nosso primeiro trampo, vamos ver, né, como que é desse trabalho dele aqui, ó. Ixi, já foi trabalhar, olha lá. Cristiano Ronaldo está indo trabalhar, beleza. Então vamos dar só uma olhadinha aqui, né? A gente já fez a tarefa diária, que era exercitar-se, né? Já está suavinho. Eu vou acelerar, então, a gente fica até 9 da noite lá, né? Agora são 17, quase 18. Eu acho que dá para a gente ir fazendo algumas alterações aqui, por exemplo. A gente pode, por exemplo, trabalhar duro, socializar-se com colegas, sair mais cedo do trabalho, pegar leve. O Cristiano Ronaldo trabalha duro, né, mano? Deixa eu ver, a gente já está quase sendo promovido, tá vendo? Quando chega aqui, se eu não me engano, a gente é promovido. Vou botar para ele trampar duro. Deixa eu só dar uma olhada aqui, olha lá. Está de boa, tá vendo? Dá para trampar duro esse finalzinho aqui. Olha lá. Daqui a pouco já dá 21 horas, ele chega em casa. Chegou. Cara, a gente foi promovido no nosso primeiro dia de trabalho. Agora a gente é atendente do vestiário. Então a gente precisa ter nível 2 da habilidade de carisma, nível 2 de ginástica, que a gente já tem, correto? E encher aqui no máximo, que é aí... Trabalho sempre bem disposto, animado, né? E tipo, desanimado, saca? Tem que chegar lá e moer, separativo. É mesmo, é? Então, carisma. Vamos ver. Para, nananã, use espelho para praticar, certo? Nem tem espelho nessa casa, eu acho, velho. Será que tem um espelhinho no banheiro aqui? Eu estou vacilando? Tem, ó. Legal. Então vamos dar uma olhada nas necessidades básicas. A gente está com fome. Eu lembro que eu deixei uma... Na verdade, eu vou preparar uma receita especial. Aproveitar que ele está desse jeito. Eu já tinha até feito uma, que é um prato rico em proteína. Vai ser bem legal aqui para o desenvolvimento do nosso atleta. Barriga. Boa. Agora eu vou fazer o seguinte, guardar, né? Para a gente comer depois. Deixar sempre na geladeira, é bom, né? Deixa eu ver se não tem nada sujo aqui. Está tudo de boa. Agora a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer um pipizinho. Na realidade, a gente precisa se divertir. Eu tenho que ver o que torna... O que o CR7 curte. Para se divertir também, porque senão vai ficar ruim, né? Deixa eu ver. Uma televisão deve dar de boa, quer ver? Assistir a esporte. Vamos ver. Olha lá, a diversão aumentando. Isso, moleque. Deixa eu só dar uma olhada na questão do trabalho. A gente trabalha aqui 14 horas. Então acho que a missão da hora... ...da gente estar executando hoje aqui... Nossa, a gente está com sono pacas já, velho. Seria praticar um pouco de carisma. Para a gente já chegar no nível de carisma ali que precisa para a promoção, né? Vamos cancelar tudo aqui. Vamos tentar botar ele para praticar carisma. Nem que seja um pouquinho. Não é praticar carisma, não. Agora não sei. É praticar discurso, certo, né? Vamos ver. Ó, a habilidade de carisma eu acho que já está passando. Vamos só arrochar esse finalzinho. Arrocha o CR7. Isso aí. Você vai fazer muitas propagandas massas. Até do Cleirante Caspas, velho. Vamos acordar aqui já. Vamos comer... Vamos ver. O que tem na geladeira, né? Tem isso aqui? Eu quero uma dessa. Hum... Vou pegar uma porção. Bora ver. Por favor, dê tempo. Nossa, está sujo aqui, mano. Tenho que limpar isso aqui também. Foi eu que fiz essa sujeira aqui e não limpei? Não estou acreditando nesse comportamento. Como você é burro... Nossa, gente. Já está quase na hora de trampar de novo, velho. Você inspira nisso? Não, não. Quero tomar uma ducha veloz. Tomar uma ducha veloz. Vamos ver se dá certo. Veloz, pô. E trampar, né? Depois tomar a ducha veloz. Estamos de boa aqui já. E eu acho que já está quase na hora. Falta um minuto para trabalhar. Hora de trampar, né? Então vamos lá. Galera, acabamos de chegar em casa, né? Nosso personagem aqui está um pouquinho cansado. Rola de assistir um canal de esporte aqui para dar aquela relaxada, que vocês estão ligados, né? Terminando a broca aqui, eu acho que a gente vai lá na academia. E mesmo a gente está com um pouquinho de sono, é o jeito, né, velho? Fazer o seguinte. A gente não tem dinheiro. Na verdade, eu não quero gastar muita grana que a gente está no começo. Então, em vez de eu comprar um equipamento caro de musculação, que um inscrito me disse que esteira tira a barriga, né? Tira a feto, que é a gordura, no caso. Não dá massa, no caso, muscular, né? Como é na vida real. Então a gente tem que vir aqui na academia, que eu não estou conseguindo ir. É, por aqui. A gente vai vir sozinho. Para a gente poder fazer musculação mesmo. Pegar peso e tal. Lá tem uns esquemas de boxe também, que vai dar massa muscular aí para o nosso monstrão aí. Então chegamos aqui na cadeca já. Olha aqui como que é. A gente tem essa seção, ó. Tem até os espelhinhos, os equipamentos aqui do lado. Olha lá. Bem legal. Temos essa parte aqui de boxe, que é legal também, ó. Dá para fazer umas paradas massa. Aqui do lado parece que está rolando uma festa, uma boate isso aqui, será? Não sei. E tem o segundo andar aqui, que eu também acho massa, que a gente pode vir aqui, ó. Tem umas frutas e tal. Nossa, é só decoração. Nossa, vacilei. Sofazinho para sentar e uns banhos, velho. A gente pode tomar uns banheiros, né? A gente pode tomar uns banhos lá. Olha lá, eu nem mandei. Eu nem mandei, o cara já chegou aqui, velho. Vocês veem que é o proceder. Vou mandar ele tomar um energético aqui depois. Olha lá. Para ficar mais pilhado. E agora? Vamos ver se o Cristianinho está malhando direito. Acelerar, né? Senão ninguém aguenta. Isso aí, meu brother. Pode pegar forte aí. Pode moer. Que o mundo é seu, meu brother. O cara está imperativo, mano. Olha isso. O cara fica parado aí, moendo, fazendo exercício o tempo todo. Vou botar isso aqui, ó. Levantamento de peso animado. Vamos ver se é bom ou não. Estamos moendo aqui. A gente só vai ficar de olho aqui nas necessidades. Daqui a pouco a gente vai ter que tomar um banhozinho. Mas o cara, velho. Na moral, o bicho aqui está moendo, filho. Não tenho o que reclamar, não. Eu acho que, inclusive, é quando a gente já vai vazar. Acho que não vou tomar nem banho aqui, para vocês terem noção. Vou para casa. Nossa, olha o estado. Meu Deus, Cristiano. Cristiano Ronaldo nunca aceitarei ficar de jeito. Vambora, vambora. Vaza que ninguém vê a gente. Vaza que ninguém vê a gente. Não acredito. Quando você foi tomar banho, sem eu te pedir... Eu não tinha mandado ele tomar banho. Acho que ele se sentiu tão incomodado de estar fedido, cara. Olha o jeito que ele ficou agora. O bicho está ficando forte, mano. Chegamos em casa após um dia movimentado. E nada melhor. Acho que vou ver se eu troco essa cama, porque ela está meio zoada. Batendo a realzinha para vocês. Essa cama aqui, velho. Sei lá, ela é ruim. Vamos vender ela. E bora pesquisar aqui cama. Vamos ver. Essa cama, nossa. Uma 200 contas é uma cama horrível. O cara é a melhor cama do mundo, cara. Ó, 200 contas é horrível. Energia 1, velho. Que coisa da nojenta. Eu preciso de uma cama que dá energia boa. Só tem energia zoada aqui. Acho que 5 é uma energia boa, né? Ah, está ligado. Nossa senhora, energia 10, mano. 10. Cara, energia 6 já me ajuda demais. Vou comprar essa aqui, então, cara. Espera, energia 6. Deixa eu ver se eu estou de solteiro, só para ocupar menos espaço. Energia 6 de solteiro estaria maravilhoso. Por enquanto, acho que vou pegar essa de solteiro aqui, só porque eu ocupo menos espaço. Deixa eu ver as cores de cama aqui. Deixa eu ver se ficava de boa. Só para ocupar um pouquinho menos de espaço mesmo. Na realidade, é bom deixar a loga de casal, né? Aqui, depois eu não preciso ficar trocando. 4. Então, uma cama boa, velho. Vou comprar essa cama que dá 6, cara. No momento, é o que rola. Nossa. Olha lá. Deixar ela aqui. E agora a gente vai ter uma noite mais agradável, digamos assim, né? Vamos poder dormir com qualidade. Vou botar reivindicar a aposta aqui para ser minha e dormir. Aí sim, ó. Agora dormir. Daqui quantas horas? Ah, a gente está de férias, mano. Está no dia de folga. A gente não trabalha, está vendo? Na segunda nem na quinta-feira. Ah, legal que dá para a gente botar em dia essas coisas aqui, no caso. Eita, peraí. Eu quero, mas agora? Será que rola de agora já? Bora! Chegamos ao nosso encontro, meus brothers. E, cara, vamos ver o que tem nesse lugar aqui. Lembrando que a gente é quase um mendigo, né? A gente não pode gastar muita grana aqui. Vamos ver aqui. Nossa, tirar uma fotinha junto. O Cristiano Ronaldo é um cara, um cavaleiro. É um gentleman. Vocês estão ligados? Vamos fazer o seguinte. Dar uma cantada nela aqui de novo. Vamos ver o que mais temos. Elogiar a aparência. Vamos ser um pouquinho mais romântico agora. Declarar amor eterno. Meu Deus! Que? Don Juan, mano. Vamos vir aqui na romântica novamente. Acadeciar a bochecha. Mais uma vez aqui na romântica. E vamos fazer o quê? Fazer o quê? Vamos abraçar românticamente. Eu acho que isso aqui já está um combo e tanto, velho. Aí, ó. Está massa, né? Então vamos chamar ela para entrar, velho. Será que não tem como comer alguma coisa aqui, não? Prepara. Praticar, não. Prepara bebida especial. Suco de cupido. Vamos preparar isso aqui. Eu não sei o que seria um suco de cupido. Mas é isso que o nosso querido CR7 está afim de fazer. A gente entra no meio do expediente do cara. Fala, parceiro. Eu vou criar um suco aqui e o cara deixa, né, velho? Para vocês verem quem tem moral ou não. Olha lá. As menininhas ali já... Ficou louca. Ixi, ela está querendo no banheiro. Pelo amor de Deus! Não faça xixi no chão no seu primeiro encontro. Isso fica de lição para quem está vendo esse vídeo. Nove minutos para acabar o encontro. Eu acho que foi um encontro bom. Acho que ela não tem mais o que reclamar aqui, não. Não tem... Aí, ó. Aí, ela curtiu o encontro, pô. Pra vocês verem que o cara aqui tem a moral, né? E agora, eu acho que está na hora da gente retornar ao nosso humilde e doce lá. Chegamos na nossa querida casa. E, gente, eu estou na dúvida. Será que compensa? Será que rola a gente começar a namorar a Summer? Ou a gente só fica com ela? E isso vai ser critério de vocês aí de casa. Deixe aí nos comentários. Você prefere o quê? Que a gente só tenha um caso com ela? Que a gente namore? Ou que a gente não tenha nada com ela? Não, que não tenha nada é sacanagem, né? Vocês vão escolher. Se a gente vai namorar com a Summer ou se a gente vai ter um caso. Então, bota aí nos comentários e ferve aí pra gente, beleza? E como a gente está muito pobre, né? O Cristiano Ronaldo acabou de se inscrever em um programa. O que é isso, meu Deus? Tem uma pedra ali. E um programa que vai vir morar um cara com a gente aqui. Pra gente estar fazendo o quê? Rachando as despesas. Porque é difícil se manter sozinho aqui quando a gente está no fundo do poço. Então, a qualquer momento, ele deve estar chegando aí. Tomara que ele seja um cara gente boa, né? Tomara mesmo, porque Deus que belebre, né? Tem cada cara chato por aí nesse mundo. Galera, finalmente nosso colega de casa chegou. Vamos conhecê-lo? O quê? Eu não acredito. De todas as pessoas do mundo, justo você? Lionel Messi. Não, não. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau.